Oi gente, tudo bem com vocês? Já começo aqui no primeiro projeto de hoje, eu vou reaproveitar alguns pedaços de sobras de guarda-roupa que ficam por aqui. Eu tô usando dois pedaços de 40 por 45, esses dois aqui são de 4 cm por 40, esses daqui são de 3 cm por 20 e esses daqui são alguns filetinhos de 40 cm. Eles não têm a largura exata porque eu reaproveitei alguns pedacinhos, tá? Então, eu começo usando aqueles de 20 e os de 40 pra fazer uma estrutura aqui pra poder colocar a minha prateleira. Aqui, eu vou fazer uma prateleira pra organizar a minha pia. Olha, quem já viu o vídeo onde a gente fez ali os meus balcões da pia e aquele de canto, viu que eu deixei a minha pia sem repartição. E tá me fazendo muita falta. Então, por esse motivo, eu tô fazendo aqui essa prateleirinha, essa estantinha, exclusivamente pra colocar lá. Então, eu já tô fazendo nas medidas exatas que eu vou conseguir passar pela porta e tudo. Essa prateleira, esse tipo de prateleira também é muito legal pra usar como sapateira, pra colocar ali na entrada da casa. Dá pra fazer também mesa de cabeceira ou mesa de apoio ali pra sala. Então, já fica a dica pra você que você pode usar em outros lugares também. Mas, se você, assim como eu, tem problema de espaço aí, em um balcão, em um guarda-roupa, a qualquer lugar, é uma ótima opção pra organizar, tá? Aqui já ficou pronta a minha primeira estrutura. É basicamente um retângulo. E eu vou fazer a mesma coisa com as outras pecinhas que sobrou. Depois, eu vou parafusar aqui as duas estruturas. Eu vou usar a medida que vai ser mais fácil, que vai ser mais útil aqui pra mim. Então, eu marquei 14 cm de baixo pra cima e 5 cm lá na ponta de cima, de cima pra baixo, tá? E aí, eu vou parafusando. Como esses filetinhos aqui, eles têm mais ou menos 2 cm, porque eu fiz eles reaproveitando as sobrinhas, tá? Então, por isso que eles não ficou com o tamanho exato. Então, dessa forma, vai me sobrar 12 cm ali na parte de baixo. Que é o tamanho que eu preciso pra colocar algumas formas que eu tenho. Então, nessa hora, você pode calcular esse espaço de acordo com o que você vai usar. E eu tô parafusando tudo naquelas ripinhas de 40 cm que eu mostrei. E isso são tudo filetinhos que eu tirei de restos, de pedacinhos que ficam ali, de sobra de guarda-roupa dos projetos que eu faço. E esse foi o resultado da estrutura. Agora, eu vou passar uma massa ali pra poder... vou passar só uma de mão de tinta. Tirar aqueles furos, né? Pra deixar bonitinho. E vou envelopar as prateleiras. Eu sou a Elis. Se você gosta de conteúdos, assim, de DIY, faça você mesmo, transformação. Aqui no canal, eu procuro trazer bastante ideias pra você decorar, pra você organizar a sua casa gastando pouco. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido a se inscrever. Deixe o sininho das notificações ativado em todas. Porque sempre que eu postar vídeo, você recebe a notificação e pode vir conferir. Aqui eu tô usando uma massa corrida, porque eu estava sem a massa pra madeira. O correto é usar uma massa pra madeira, porque ela já é própria pra isso. A massa corrida, quando ela seca, ela murcha e fica parecendo o furo. O furo vai ficar mais aparente, tá? Como eu estou sem, então eu tô usando essa daqui mesmo. Eu já fiz o pedido e tá chegando, porque eu compro tudo pela internet. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser pedir também. Ela é super em conta, tá? Vale bastante a pena. Esse adesivo é aquele verde que eu envelopei a minha cozinha, que eu fiz um armário também e usei nas portas. E sobrou aqui alguns pedaços. E eu vou usar aqui pra poder deixar ali, mais ou menos, da cor das portas, tá? Esse adesivo, ele é lá da Knitsign, que é parceiro aqui. Eu tenho cupom de desconto, se você quiser adquirir. Ele é de ótima qualidade. Então, se você quiser revestir um móvel, quiser mudar a cara ali do seu móvel, sem precisar pintar, né? O adesivo, ele é uma ótima opção. Porque, às vezes, você quer só mudar a cor. Quando você enjoou daquela cor, você consegue tirar, tá? Aqui o meu tava bem amassadinho, porque ele tem uma estrutura um pouco mais mole, esse daqui. E ali, só no manuseio, eu consegui dar essa amassada ali, olha. Mas, na hora de aplicar na peça, ele vai moldando. É uma maravilha esse adesivo, sabe? Você esquenta com o secador ou com o soprador. Eu ainda não tenho o soprador. E ele já vai ficando lisinho e em perfeitas condições ali. Não tem como falar que não é do MDF essa cor. De tão perfeito que fica. Então, eu vou deixar aqui na descrição o site da Nitsign, tá bom? O Instagram deles e também o meu cupom de desconto. Se você for comprar lá, você coloca o cupom que você vai ganhar o meu desconto, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Enquanto eu adesivei, a massa secou. Eu dei uma lixadinha aqui pra acertar. E eu vou passar tinta esmalte à base de água aqui nessa emenda, tá? Se você quiser também, você pode colar a fita de borda. Como era bastante, essa parte também vai ficar por baixo ali. Então, eu preferi fazer assim mesmo. Eu poderia ter pintado aqui também, né? Com uma tinta spray, essa parte. Mas aí eu preferi deixar assim branquinho. Como esse MDF, ele tava bem conservadinho. Então, eu preferi só pintar ali as partes do MDF mesmo. Deixei assim, olha. Tudo branquinho. Agora, eu vou só encaixar ali as partes que eu adesivei. Adesivei, uma embaixo e uma em cima. E já vai ficar pronta a minha prateleirinha aqui, gastando praticamente nada, né? Com sobras de restos de guarda-roupa. E aqui eu vou mostrar pra vocês como eu organizei. Eu coloquei esse suporte de talheres aqui em cima. Como eu não fiz gaveta, então eu deixo ali tampadinho. E aqui eu deixo aqueles copos que os meninos usam de plástico, de alumínio, né? Que eles não ficam esteticamente muito bonito pra eu deixar ali fora. Então, fica tudo aqui guardadinho. E ali embaixo também eu coloquei algumas formas que eu tenho. E ficou um pouco mais organizado. Eu gostei bastante do resultado. Vai me dar um apoio ótimo aqui. E eu tô pensando até em fazer pras outras portas também. Comenta aí o que você achou dessa ideia. Lembrando que ela é muito prática também pra você organizar guarda-roupa, tá? Ou até mesmo pra você deixar ali num cantinho, pra colocar sapato. Quando você chega, né? E você pode fazer de vários tamanhos. Pra segunda ideia, eu vou fazer um nicho também pra organizar. Eu peguei dois pedaços de um metro por 36. Dois pedaços de 35 de fundura por 35. E três pedaços de 35 de fundura por 32. Então, eu começo montando a estrutura do nicho. E aí, eu vou fixar essa de 35 por 35, na de um metro por 36. Eu tirei um centímetro ali, porque ela tava esfarelenta. E aí, eu coloquei a parte que vai ficar pra frente, pra baixo. Dessa forma, ela vai ficar no mesmo nível. E esse desnível vai ficar profundo. Eu poderia ter tirado ali um centímetro também, pra deixar tudo igual. Mas, eu pensei em colocar um fundo. E aí, o fundo iria encaixar ali nessas duas. Por fim, eu resolvi não colocar fundo. Tá? E ficou assim mesmo. Mas, se você for fazer aí, você pode deixar tudo no mesmo nível. Tá bom? Parafusei a de baixo. Tô parafusando a de cima. Depois, eu vou parafusar a outra lateral. E assim, eu vou formar um nicho. E esse daqui, eu vou usar lá no meu mini closet. Quem já viu aí, que eu transformei em um gaveteiro. Que ele é ótimo, por sinal. Muito bom. Dava dó de jogar fora, né? Então, eu fiz ali um mini closet para o meu quarto. Eu tô usando ele até hoje. Aqui, o Marcelo veio me dar uma auxiliada. Só que, às vezes, a gente acaba colocando roupa dobrada ali embaixo dos cabides. E conforme vai usando, ela vai caindo, vai embolando. Então, bagunça muito rápido. E aí, eu tive a ideia de fazer esse nicho aqui. Para colocar algumas caixas organizadoras. E vai facilitar a minha vida. Então, também já fica a dica para você. Às vezes, você tem um guarda-roupa que veio pouca repartição. Você pode fazer, né? Um suporte, sim. Um nicho. Para você colocar pezinho também. Colocar ali em algum cantinho da sua casa. Que seja útil para você. Também vale a pena, tá? E eu tô usando restos de guarda-roupa. Como você tá vendo. Eu já deixei cortado aqui. Para adiantar o vídeo, tá? Como é um vídeo com duas ideias. Mostrar cortando, talvez, ficaria um pouco longo. Mas, vocês sabem que aqui é tudo cortado por nós mesmos. Aí, eu fui colocando ali as do meio. E eu fui deixando com espaço de 20 centímetros entre uma e outra. Eu fui colocando ali a régua. E eu usei também um pedacinho de madeira que eu tinha aqui, que era exatamente desse tamanho. Então, eu fui medindo. E também fui com a madeirinha ali para certificar de que estava certo. E coloquei três repartições aqui. E no total, ficou quatro nichos. Fica aí até o final para você ver que lindo que ficou esse nicho, gente. Nem eu acreditei, assim, ao final a diferença que deu. Bom, tô passando aquela mesma massa aqui. Todas as imperfeições. Esse tipo de material aqui já é o MDP. Que é aquele que esfarela um pouquinho. Geralmente, quando a gente recolhe o móvel que ele já tá, assim, já tem alguns anos. Ele já fica com esse MDP aqui mais soltinho, tá? Eu preferi passar a massa ao invés de colocar a fita de borda. A parte da frente ali, eu tomei cuidado para deixar toda a parte já com fita de borda. Que é aquela original que veio no móvel, tá? E aí, eu vou pintar todo esse móvel aqui de branco. Então, para não precisar lixar, eu tô usando a batida de pedra. Eu passei uma de mão em todo o móvel. Uma de mão bem generosa. E esperei secar bem. Secou aqui de um dia para o outro. E agora, eu vou pintar usando a tinta esmalte à base de água. No total, foi três de mão de tinta. Porque esse móvel é escuro, né? Então, ele precisa de uma atenção melhor. E aí, eu vou pintar com a tinta. Já vou mostrar para vocês aqui no lugar. Eu parafusei ali embaixo, para poder ele não ficar solto. E parafusei também naquela madeirinha ali da lateral. Ele não chegou até em cima. A gente calculou para chegar, mas algum erro de cálculo faltou uns dois centímetros ali, olha. Mas, esteticamente, né? Ficou muito bonito. E coube os cabides certinho. E deu para colocar aquelas roupas que ficavam embaixo ali, bem organizada. Ainda sobrou um espacinho ali, olha. Então, otimizou bem o espaço. Aquele espaço vago ali. A gente deixa uma caixa também, com algumas coisas que não fica tão bonito. E, por enquanto, esse mini closet aqui está me servindo muito bem aqui. Acabou passando o varão lá, ó. Está vendo? Eu acabei não cortando, mas eu queria mostrar para vocês como que ele iria ficar na prática. Tá bom? Gente, uma ótima ideia é essa para organizar guarda-roupa, quarto. Portanto, eu gostei bastante. É uma ideia simples, né? Não tem nada muito elaborado, mas muito útil. Então, se você precisa organizar algum cantinho aí, já fica a dica, tá? Geralmente, os guarda-roupas, eles não vêm com muita repartição. Então, dá para você fazer para deixar as caixas organizadoras tudo bem organizadinhas, né? Às vezes, você vai tirar uma. Aquelas que estão aí em cima, começa a cair tudo. Você vai pegar uma, tem que tirar várias para poder pegar uma coisa ali. E assim já fica bem organizadinho. E eu só gastei aqui com a tinta, que foi super em conta. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado das ideias. Comentem o que vocês acharam, tá? E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.